Purgatório 2 foi há um mês atrás, nem me fale, eu vi que saiu um bagulho no Twitter novo, mano. Tô doidinho pra abrir meu Twitter e ver uma mensagem do QSMP Purgatório. Você foi convidado junto com os Kraus para fazer parte disso. O time de vocês foi o time, quer dizer, na realidade o Aldo, né, venceu, mas assim, vamos considerar o time, né? O time de vocês venceu o último Purgatório, portanto, seja bem-vindo. Nossa, você é o cara mais feliz da vida, véi. Eu nem tô interagindo muito, eu fico com aquele receio de ficar interagindo, pra galera não ficar, tipo assim, ah, caralho, tá querendo ficar hypando bagulho, blá, blá, blá. Aí eu nem, nem, fico até com medo de interagir nisso, tá ligado? O povo não ficar dando hate, pá, supera, supera nada, meu parceiro. Vocês vão ver, vocês vão ver, não dá, pô. Não tem essa de supera, pô. Foi uma das coisas mais incríveis que eu pude participar, assim, de questão de conteúdo, sem brincadeira nenhuma, véi. Foi uma das experiências mais da hora que eu tive, assim, mano. Porra, muito, muito massa, véi. De verdade mesmo, véi. É, eu, eu, tipo assim, eu tava com aquela sensação de acordar, já abrir live pra entrar no servidor, pra fazer as paradas, tá ligado? Eu não sei explicar, mano, é muito esquisito. Mas era uma sensação que eu, muito, muito crazy, tá ligado? Eu não consigo sentir isso com mais nada. Mas com aquele específico purgatório, eu tava com essa sensação, mano. Foi muito massa, véi. Eu acho até que, tipo assim, a gente focou até muito pra caralho em desenvolver, mas a gente não conseguiu fazer muito RP, tá ligado? Porque não é o purgatório, né? Muito bom, véi. Obrigado. 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 Obrigado.